Oi, crianças! Tudo bem? Peguem a apostila, que hoje a nossa aula vai ser de matemática. Abre na página 7. Então, aqui ó, conte e ligue. Então, vocês vão contar quantos elementos tem dentro de cada conjunto. Aí vai contar e vai procurar aqui o número correspondente. Tudo bem? Muito fácil, né? Agora vamos para a página 8. Aqui. Número 1, complete a sequência numérica. Aqui na primeira, já está aparecendo os números aí. Então, vocês vão passar por cima, tá bom? Aqui está faltando alguns números. Então, vocês vão completar com os números que estão faltando. E aqui embaixo também, tá bom? Esta é a sequência numérica. De 1 até o 10, tá bom? Esta é a nossa aula de hoje, crianças. Beijo, tchau! Espero vocês na próxima aula.